Vou fazer um vídeo de, como dizer assim, de conscientização de pilotagem de drone. Porque muita gente quando recebe o seu produto, já quer simplesmente pilotar ali, quer que o produto funcione perfeitamente, e se o drone vai um pouco pro lado, ou não consegue pilotar, já fala, ah, o produto que tá com problema, o controle remoto não tá aceito, o drone não aceita os comandos do controle remoto, e um monte de outras coisas. Mas na verdade, é que o drone exige uma habilidade muito maior do que qualquer outro produto de controle remoto. Por quê? Porque o drone, vamos supor, a gente dá muito exemplo do carrinho de controle remoto. O carrinho de controle remoto, você coloca pra frente, ele tá no chão, ele vai ficar no chão ali, continua no chão. Você colocou pra frente, ele tá ali parado. Só que o drone, ele tá literalmente voando. Então, você coloca pra frente, ou você simplesmente sobe, ele tá voando, você precisa, a todo momento, tá controlando ali pelo joystick, controlando, estabilizando. Você tem que saber controlar bem essa questão das estabilidades do drone, velocidade, principalmente velocidade, ainda mais o S91, que a velocidade 1 é um pouco, vamos dizer assim, mais calma, mas também não é um problema de qualidade ou alguma coisa assim do produto. É só questão de, vamos dizer assim, especificação do produto, porque depois, a velocidade 1, se você acha que é pouco, você pode ver a velocidade 2, pode ver a velocidade 3 e em diante. Então, tem toda uma função aqui com o controle remoto, que você precisa se atentar quando você tá voando, e saber, literalmente, pilotar, ter uma boa habilidade com isso. E se você não tem essa habilidade, você vai ter essa sensação mesmo, que você não consegue controlar o joystick, que você não consegue colocar pra frente, você não consegue virar. Por quê? Porque você coloca pra frente, parece que ele vai muito pra frente. Às vezes, você coloca pra trás, parece que ele vem muito pra trás. Ou alguma coisa assim, você fala, nossa, eu tenho alguma coisa errada no controle. Mas não é questão que tá errado o controle, é questão que você precisa ter uma boa habilidade mesmo, que você não vai conseguir. No primeiro dia que chegou o seu produto, você vai voar e simplesmente, nossa, ele vai ter que voar perfeitamente. Não. Você vai voar o primeiro dia, sempre a gente indica, local aberto, você vai voar o primeiro dia. Vai ser um pouco complicado. O segundo dia ainda vai ser um pouco mais complicado, porque você já vai estar de saco cheio do primeiro dia, que não conseguiu pilotar. E demora ali, vamos dizer assim, uma, duas semanas pra você ter uma boa pilotagem com o drone. Mas depois de pilotando, é até gostoso, porque você consegue fazer manobra, consegue ir pra frente, mas realmente é necessário esse tempo de habilidade com o produto. Não é uma coisa que um produto só vai chegar e já vai pilotar perfeitamente. Então tem que ter essa conscientização com ele. Eu vou dar uma demonstrada aqui, vou colocar na velocidade de um, que sempre que você, ó, um ponto importante, calibragem, velocidade, estabilidade aqui, tudo isso você precisa saber a todo momento. Porque toda hora que você liga o drone e sincroniza, você precisa estabilizar conforme o ambiente, conforme você tá pilotando ali. E se o ambiente mudar, se você perceber que é necessário, você precisa mudar a velocidade, precisa alterar, estabilizar ele mais. Então você precisa a todo momento saber essas configurações. porque você não configura uma única vez, não. Você configura toda vez que você ligar o drone. E não é especificação desse produto ou daquele outro drone. Não, todos os drones são assim. Todos precisam sempre estar calibrando, sempre estar configurando. Eu vou pilotar aqui na velocidade de um, pra demonstrar, vocês vão perceber que na velocidade de um, ele não vai tão rápido. E dá já a primeira sensação que falam que, ah, o drone não tá aceitando os comandos do controle remoto. Ó. Então, percebeu que ele chegou, não sei se a câmera tá pegando aqui, se pegou muito bem aqui, mas quando ele chegou um pouco pra esse lado, ele foi muito pra baixo. E automaticamente o drone, quando vai muito pra baixo, ele dá um impulso. E nesse impulso é automático, né? Você que faz. É automático por quê? Porque ele tá chegando muito baixo e ele precisa voltar à altura fixa. Isso é a questão do produto mesmo. Vamos dizer assim, tem uma qualidade que ele não chega a bater no chão. E ele dá esse impulso. Aí nesse impulso você já pode entrar em desespero. E o outro ponto, como eu falei, tava na velocidade de um. Se perceber bem no vídeo, eu coloco o joystick bastante pro lado esquerdo e ele não vai tanto. Ele vai bem fraquinho, pro lado direito ele vai bem fraquinho. Isso por quê? Simplesmente porque tá na velocidade de um. Então, aqui esse ambiente, o correto é você colocar na velocidade de dois, que você vai mais rápido. Eu vou colocar até na velocidade de três. Na velocidade de dois já daria. Mas eu vou colocar na velocidade de três pra conseguirem perceber melhor no vídeo como ele consegue ter uma agilidade maior de voo. Então, percebeu que na velocidade de um, eu coloco bastante pra cá e ele demora. Na velocidade de três, eu coloco, eu só encosto e ele já vai pra esquerda, já vai pra direita, já vai pra frente. Então, ele fica muito mais rápido. Então, isso é muito questão de controle. Saber pilotar, saber mudar as velocidades pra você entender pra onde tá indo. Um outro ponto que muito falam é Ah, meu drone ele simplesmente tá indo pro lado, ele tá louco, não tá aceitando. Também sempre falam isso, não tá aceitando os comandos. De modo geral, é muito esse ponto que falam que não tá aceitando os comandos. Lembrando, a gente sempre grava todos os produtos exatamente pra ter a certeza que todos os clientes vão receber um produto em perfeito funcionamento. Então, chegou um pedido aqui, aqui na loja. A gente vai lá, pega a nota fiscal, pega a etiqueta, coloca na mesa e faz todo o teste de funcionamento. Testa pra sobe, vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado, faz todo o teste. Testou tudo, verifica as condições do produto. Tá tudo em perfeito estado. Fechou, embalou de novo, lacra. Por exemplo, igual aqui, igual esse pacote. Chegou, lacrou e colocou a etiqueta. O aplicativo já leu o código de barras e esse vídeo já é salvo tudo de forma automática. Por isso que a gente tem vídeo de todos os empacotamentos. E por que a gente faz isso? É um respaldo pra ambos os lados, né? Então, pra verificar que o produto foi enviado em perfeito funcionamento. A gente envia em perfeito funcionamento. E você tem a certeza que vai chegar ali em perfeito funcionamento. E é exatamente por conta disso. Por conta que o produto, ele é de difícil pilotagem. Tem que saber pilotar. E a gente consegue garantir que quando chegar até você, ele vai estar em perfeito funcionamento. O que é necessário que a gente está tentando conscientizar nesse vídeo? Apenas habilidade. Você ter essa conscientização que você precisa saber pilotar. Precisa saber os comandos do produto pra conseguir ter uma boa habilidade. Se você pega uma pessoa que nunca pilotou um drone. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade. Vai bater esse drone diversas vezes. E lembrando, tá? Se você bate o produto, o motor trava. Se o motor trava, ele esquenta aqui. E quando esquenta, ele pode queimar. Mas isso tudo devido a batida e a falta de habilidade ali. Não pilotou em um local aberto. Acabou batendo em algum lugar. E aí já seria um mau uso do cliente. Então, precisa dessa habilidade pra conseguir ter uma boa pilotagem. E saber controlar bem o produto. Uma pessoa, como eu falei, uma pessoa que nunca pilotou um produto. Ele tem mais chance de bater. Então, sempre pilotando em local aberto. Pra conseguir pilotar bem o produto. Vou tentar complementar o vídeo. Pra entender ainda melhor essa parte de conscientização. Porque o pilotando é fácil, né? Vocês verem aí pilotando pra frente e pra trás. Nossa, é porque o drone tá funcionando. O meu realmente tá com um problema. Ainda assim, tenho certeza que vai ter essa ligação. Então, pra não ter esse ponto. Exatamente esse mesmo drone. Consigo pilotar perfeitamente. Entendeu? Consigo pilotar perfeitamente. Sem nenhum problema. Exatamente esse mesmo drone. Eu vou pedir pra outra pessoa pilotar. Que não tem tanta experiência. Vamos dizer assim. Vou dar quase que meu drone aqui pra quebrar, né? Porque a pessoa não tem experiência e acaba batendo. Mas, enfim. Só pra demonstrar nesse vídeo. E realmente entenderem o que realmente a gente tá querendo transparecer. Que realmente esse ponto da habilidade é super importante. Você realmente precisa entender. E... E... Desce aí, pessoal. Pilota aí pra gente mostrar essa pessoa. Posso começar? Tenta mostrar o controle remoto pra ver. Ai. Tá com medo dele cair em mim? Pra cima. Isso. Bora lá. Tenta pilotar. Tenta voltar pra trás e pra cá. Isso. Ai, meu Deus. Ai, tu tá bom. Eu desligo. Não, já foi. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, era basicamente isso que eu queria demonstrar. Deixa eu ver. Tá pegando o vídeo? Desença. Desença. Tá. Uma pessoa que não tem tanta experiência, entra em desespero. Não consegue. Isso é normal. Eu também. Na primeira vez que eu peguei um drone, realmente, eu também entrei em desespero. Demorei 3, 4 dias pra entender. Quase que desistia ali de pilotar. Tão difícil que era. Mas, como informado no começo de vida. Depois que você aprende a pilotar, é uma maravilha. Mas, realmente, a falta de habilidade faz isso. De você ter a sensação que o drone não aceita os comandos de controle. Tem alguma coisa errada. Que o produto só bate. Alguma coisa. Aqui, você vê. Ela tentou subir. E acabou indo pro lado. Não conseguiu trazer pro meio. E bateu até no frigobar ali do lado. Isso tudo, questão de habilidade. Eu mesmo, pilotando esse drone, não tem nenhum defeito. Não tem nenhum problema. Então, mais essa conscientização de pilotagem de drone que a gente queria passar. Pra, realmente, as pessoas entenderem o funcionamento do produto. E saberem ali que é necessário essa habilidade. Essa questão de manuseio ali do produto completo. Entender como funciona. E a gente sempre orienta. Ligar no local estável. Pilotar em um local aberto. E a gente tem vídeo explicando melhor toda essa parte. Esse vídeo seria mais pra conscientização de entendimento do produto.